Boa tarde, Sr. Presidente, mesa diretora, vereadores, parcela da comunidade aqui presente, imprensa, servidores. Sr. Presidente, nesse grande expediente gostaria de iniciar convidando não só aos vereadores, mas também à sociedade leense para, dia 19, sexta-feira, debatermos aqui nesta casa um projeto de lei de número 027 que dispõe sobre as normas de serviço de distribuição e coleta de valores, de malotes de valores e bens patrimoniais efetuados aqui no nosso município. Por que eu trago esse assunto para esta casa? Muitas vezes a gente vê esses carros fortes, com esses profissionais capacitados, com aqueles armamentos pesados e muitas das vezes a gente não para para analisar e perceber que se da forma que a bandidagem está no nosso país tentar tomar um malote de um profissional desse, pode haver uma troca de tiro aqui na porta da Câmara, porque a gente sabe que tem uma lotérica aqui ao lado, na porta de um banco desse, vereador Juarez, que V. Exª pode estar passando com seu filho, com seu neto. Eu quero dizer aqui que eu não estou querendo criar que banco crie vagas de garagem, nada disso. Estou convocando todas essas empresas que mexem com transporte de valores para que nesta casa haja uma discussão para chegar a um denominador comum. E não poderia também de falar que há duas diferenças, recesso e férias. O recesso que houve nesta casa foi um recesso das sessões legislativas aqui no plenário. O nosso gabinete ficou aberto todos os dias. Nós, não só aqui no gabinete, mas visitando o vereador Nel, o vereador Nel, a comunidade, o interior, como acredito que todos os vereadores fizeram. Só que existe uma diferença. Alguns vereadores têm uma forma de trabalhar mais tranquilo. Eu não. Meu negócio é ir para cima. Botar a cara mesmo na rua. Subir morro, descer morro, independente de estar aqui na comunidade ou não, eu gosto. É uma coisa que eu tenho certeza que os senhores também gostam. Dia 28 foi o dia do nosso município. Sabendo que o governador estaria aqui na cidade, nós fizemos um requerimento que vai ser votado nesta casa, mas eu também, na articulação política, preferi também, vereador Nery, entregar em mãos ao vereador o pedido. Aí, a gente sabe que quando o governador chega no município, é uma dificuldade, meu irmão, para você encostar. E ele é governador dos 417 municípios, ele vai ficar aí quatro anos, não vai visitar os 417 municípios, mas Ilhéus, graças a Deus, tem um diferencial por ser um dos maiores municípios da Bahia. Ele veio a convite do prefeito Mário Alexandre para algumas inaugurações aqui no nosso município, vereador Gil Gomes. Então, naquele momento, aí eu encostei ao governador, me identifiquei como policial militar e vice-presidente do Legislativo Municipal, e fiz um pedido. Que pedido é esse? solicitando uma base do GRAER, Grupamento Aéreo da Polícia Militar, aqui para o nosso município. Por quê? Não vai servir só Ilhéus, vai servir a região. E a gente sabe que esses bandidos estão aí, arrombando banco, casa lotérica, e a gente com a base aqui no nosso município, poderia ser feito na Zona Sul, Zona Norte, não falta espaço no nosso município. Então, quem é que vai ganhar com isso? É a população ilhense. Aí, muitas vezes, as pessoas pensam, ah, não, só para... Não, não é só para assalto, não. Se acontecer qualquer situação, com qualquer um de nós aqui, familiar ou amigo, que em Ilhéus todo mundo conhece todo mundo, e precisar de uma transferência aérea, quem é que vai servir? O Estado, através desse helicóptero. Se for alguma coisa que o Costa do Cacau não faça, então fica mais fácil transportar do que a gente esperar sair um helicóptero de lá para cá. Porque quem tem plano de saúde já paga vexame, sabe qual é a dificuldade que nós nos encontramos aqui no país. E também o Pelotão de Águia, que é aquele pelotão especializado de motociclistas, com aquelas motos, chega aí para a abordagem, 10, 15 homens motorizados, claro que a 68, 69, 70, aqui em Nélcio está trabalhando. Vocês podem observar, aqui na nossa delegacia, todo dia tem apreensão de armamento, drogas, meliantes, ou seja, quem vai ganhar também é o nosso município. Fiz também um requerimento ao vice-governador, João Leão, que é do meu partido, solicitando que fosse construído aqui no nosso município, os Pia Náutico, porque o nosso município, para onde a gente vai, tem água, vereador Ibar. O senhor está aí fazendo o legal, por que não tentarmos, vereador Neobartos, ter uma linha náutica no nosso município, a pessoa, Rio do Engenho, onde existe a segunda capela mais antiga do país, esse ribeirinho, trazer as mercadorias dele, do Rio do Engenho, aqui Maria Jappe, Maria Jappe, eu falo até com propriedade, que minha mãe nasceu, e Maria Jappe, eu sou filho de Maria Jappe, até aqui, no fundo do Banco do Brasil, é aqui mesmo, né? É, onde tem ali a sede do satélite, tem um Pia para atravessar para o pontal. Boa Excelência, me concede uma parte? Concedo uma parte ao vereador Neobartos. Lembrando, Luiz Carlos, que nossa cidade, é uma cidade de vocação turística, o que Léo precisa fomentar, são destinos, quando você vai a Pôr Segura e a Itacaré, e tem que ser cidades que nos ultrapassaram no turismo, você vai lá, e durante a semana, lhe dão várias opções, lhe dão no mínimo, cinco opções de passeio. O que Léo precisa é fomentar o que tem, está nas nossas mãos. Estou pegando a oportunidade que você cita, o Rio do Engenho, para mostrar o quão é importante os dois espaços mais valorizados, que não estão reconhecidos, muito menos valorizados. Eu imagino, essa igreja, segunda, igreja mais antiga, rural, eu imagino isso lá em Pôr Segura ou em Itacaré, isso estaria no Fantástico, isso aí é um jornal nacional, a deferência que o povo do Sul e Sudeste teria com a gente, seria imensa, então nós precisamos, fomentar essa divulgação, ah, já está aí há tanto tempo, não, a boa parte dos iloenses não acompanham, e não conhecem, então sim, esses dois destinos, não só Rio do Engenho, que tem essa igreja, além da história da própria Lagoa Encantada, que é uma parte física fantástica, da melhor qualidade, que outras cidades gostariam muito de ter, e nós temos e não exploramos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador, e dizer também que esse projeto, junto com o Satélite Clube de Remo, que foi fundado em 1925, onde foi, teve aniversário ontem, e onde, juntamente com o vereador Neobart, tivemos na balsa, indo medir os pontos, aí é esse pessoal que entende, de localização, GPS, para fazer o projeto, já para entregar pronto, claro, com a ajuda do município também, os 10 minutos, vereador. Vereador Augustão, pelo tempo regimental de 10 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.